Quer elevar o nível dos seus desenhos e aprender técnicas profissionais para desenhar e pintar seus personagens favoritos? Nos meus cursos de desenho e pintura, eu vou te ensinar do zero tudo o que você precisa saber para se tornar um desenhista completo. Acesse o primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e saiba mais. Fala aí galerinha, beleza? Bem-vinda a mais um tutorial e hoje é dia da gente fazer o Drake King. Um dos meus personagens favoritíssimos desse anime incrível, que a gente está fazendo uma sequência também incrível de tutorial. Então, bora para o vídeo sem demoras. Bora então começar a fazer desde o início. Vamos fazer primeiro um grande círculo aqui na nossa folha. Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo à mão livre esse círculo. Vocês podem estar utilizando qualquer objeto para fazer esse círculo aí perfeito, beleza? E a partir de ter um círculo, a gente começa a montar o esboço com um traço aqui na diagonal, está vendo? Sai um pouco para fora do nosso círculo. Novamente, dois traços aqui. E aqui no meio, olha, eu vou fazer como se fosse esse traço só ali para representar, para mim ter uma noção de onde eu vou fazer a orelha. Então, a partir daí, a gente vai começar a fazer o nosso personagem aqui pela testa. Puxamos o nariz, olha, está vendo? Aquele traço grande já é o traço do nariz. E aí, a gente começa aqui a puxar a boca. Olha, beleza, a parte de cima está pronta. Agora a parte de baixo. Vamos fazer aqui, olha, o queixo dele, está vendo? Seguindo ali esse último traço que a gente fez, saindo do esboço um pouco. E aí, a gente finaliza ali junto com o traço da orelha, está vendo? E aí, eu puxei um pouquinho mais ali o da testa. E, beleza, pessoal, é assim, bem fácil essa parte, está vendo? Agora a gente finaliza aqui fazendo o dente, olha. Como se fosse a língua e um pedacinho aqui a gente colore de preto. Agora, vamos fazer aqui o olho dele. É super fácil, olha. Um traço e aí puxa outro embaixo, está vendo? E aí, a gente fecha o olho. Pinta aqui essa parte de preta já e fecha o olho ali, está vendo? É bem tranquilo. A sobrancelha também é super tranquila. Olha aqui para vocês verem, olha. E aí, a gente faz ela bem fininha, está vendo? Olha, super fácil. Não tem como vocês errarem. Vamos só deixar essa sobrancelha mais fininha aqui, olha. Beleza. Agora, vamos fazer a orelha dele. E aí, pessoal, o que você está achando desse tutorial? Já deixa aí nos comentários, hein? E aí, a gente vai fazer os detalhes de dentro da orelha dele. Ele tem um brinco aqui também, está vendo? A gente já faz ele. E aí, é só fazer os detalhes daqui de dentro da orelha. Que é basicamente quase que padrão. Alguns animes mudam pouca coisa de uma para a outra. Agora, a gente vai fazer aqui, olha. Um traço para finalizar o pescoço para baixo, olha. E um outro aqui para finalizar essa parte do pescoço também. Aí, a gente vai fazer aqui como se fosse a nuca da cabeça dele, está vendo? É bem tranquilo. Essa parte aqui é mais reta, olha. Está vendo? E aí, a gente vai fazer o cabelo dele. Agora, se vocês quiserem, eu optei por sim. Já dá uma desmanchadinha ali no esboço que estava. Porque não tem muita precisão dele mais. Beleza. Vamos finalizar o nosso desenho já, olha. Vamos fazer aqui, olha. Uma mecha bem grandona do cabelo dele. Caindo até aqui embaixo, olha. Volta ela lá em cima. E faz duas pequenas embaixo, olha. Beleza. Tranquilo, né? Super fácil. E aí, a gente finaliza o cabelo dele aqui. E agora, a gente vai fazer aqui uma trança, né? Bora fazer uma trança aqui no cabelo dele. A trança é bem tranquila, olha como que eu faço aqui. Puxa um traço de um lado, um do outro. Sempre um maiorzinho que o outro, está vendo? Um fechando o outro. E aí, forma uma trança bem legal e bem fácil de fazer também. E é só a gente finalizar a parte da roupa dele, olha. Aqui e aqui. Beleza. Bom, agora vamos fazer a tatuagem dele, né? É uma das partes mais legais que eu acho no anime. E aí, a gente faz ali. Pessoal, aqui não tem tipo como eu fazer um tutorial, né? Pra fazer essas tatuagens. É só vocês seguirem o que eu tô fazendo aí. Porque não tem tipo uma forma certa. Ah, faz um quadrado aqui, um círculo ali. Essa tatuagem dele representa um dragão. Então, é só vocês terem isso em mente e tentar seguir aí direitinho como eu tô fazendo. Aqui, essa parte aqui que eu tô fazendo, ó. É onde vai ser realmente formando um dragão, ó. Quer ver? Mas mesmo assim, pessoal, é bem tranquilo. Não tem segredo. Não é lá um dragão, assim, realista. É só mesmo representando um... Tipo um dragão, tá vendo? Eu acho que é bem tranquilo. Não vai ter segredo nenhum pra vocês conseguirem fazer isso daí. Beleza? Bora, então, contornar o nosso desenho? Vocês já conhecem o meu estilo de contorno, né? Geralmente, eu faço alguns contornos principais mais grosso e uns contornos secundários um pouco mais fino. Isso eu acho que dá uma diferença muito grande no nosso desenho. Então, se vocês perceberem, eu faço geralmente mais ao redor do rosto, né? Ao redor do cabelo. E aí, ali dentro, por exemplo, a orelha, em algumas partes. Se vocês perceberam, faço o traço mais grosso. E bora começar a colorir, né, pessoal? Eu tô utilizando Super Soft pra colorir aqui. Eu peguei um marrom. Fiz bastante sombras aqui. Vamos fazer umas duas, três camadinhas de sombra pra ficar bem liso e bem homogêneo essa parte, beleza? E aí, depois, eu peguei aqui o rosa claro da Faber, né? Que é o tom de pele que eu acho que chegou o mais próximo possível do personagem. E aí, eu peguei e passei primeiro nas sombras, como vocês viram. E depois eu fiz uma camada aí sobre toda a pele dele. Se vocês perceberem, parece que eu tô dando, tipo, só uma camada aqui. Mas onde eu tô passando esse lápis, eu vou passando várias e várias vezes, né? Ou você faz igual eu, vai passando várias e várias vezes num lugar até você ver que já tá bom. Ou pelo menos, bem próximo de bom. Ou vai dando, tipo, uma camada. Aí fica bem pontinhos brancos. Aí dá uma segunda camada, uma terceira. Até vocês optarem aí pelo jeito assim bom, beleza? Depois eu passei o lápis branco por cima pra mesclar as cores. E aí vai ficar um tom um pouquinho mais claro e automaticamente já fica bem mescladinho. Agora, pra finalizar o cabelo, eu passei um amarelo. E depois eu vim com um outro amarelo mais escuro. Antes eu finalizei a roupa ali, né? Pra finalizar a roupa. Podem tá utilizando aí marrom claro e amarelo. Beleza? Bom, então, olha como ficou o nosso Draken, um dos meus personagens favoritos. O meu segundo favorito aí nesse anime também que eu acho incrível. Gosta do Draken? Deixa o like. Não gosta? Compartilha, hein? Bom, então é isso. E até o nosso próximo vídeo, que é amanhã. Tchau, tchau. Tchau.